The Flash tem uma cena pós-crédito e eu vou te contar e explicar ela todinha agora aqui nesse vídeo. Fala pessoal, João Marcos Carneiro aqui começando esse vídeo The Flash pra você, trazendo tudo sobre esse filme The Flash. Já saiu um vídeo falando e contando todos os detalhes das participações especiais de The Flash e saiu também um vídeo com o final explicado de The Flash. Então se você não quer perder esses vídeos, caso você tenha perdido, e não perder os próximos vídeos, já fique inscrito aqui no canal porque a cobertura completa de The Flash é aqui. Ainda nos próximos dias vai ter muito vídeo falando desse filme que eu nunca vou me cansar de falar. Podem falar mal desse filme, o que quiserem, eu vou continuar elogiando, entendendo os problemas que ele tem, mas achando ele um filme muito top, muito legal mesmo. Nossa, fazia tempo que eu não gravava falando de um filme com tanta vontade igual eu estou gravando e falando desse filme aqui. Perfeito? No momento em que você está assistindo esse vídeo, provavelmente eu estou até assistindo o filme de novo, porque eu não me canso de ver esse filme. Esse filme é incrível, realmente eu adorei. Meu Deus do céu! Bom, o filme tem, vamos aos trabalhos aqui, né? O filme tem uma cena pós-crédito no final de tudo. Então você espera os créditos bonitos, espera os créditos que descem eternamente, e aí lá no final a gente tem uma cena pós-crédito. Antes dela, é importante entender como que o filme acaba. Então se você ainda não viu o meu vídeo explicando o final do filme, vai lá. Mas resumidamente, o que a gente tem? O Flash do Ezra Miller encontrando o Batman do George Clooney. Sim, dos anos 90, outro Batman diferente, e o filme acaba assim, no encontro dos dois. A gente não sabe o que aconteceu depois. A gente sabe que na cena pós-crédito, a gente tem o Flash conversando com o Momoa, né? O Jason Momoa, que é o Aquaman. Os dois estão saindo de um bar, o Aquaman está completamente bêbado, falando um monte de asneira. Se abrir o bico sobre isso, moleque, vai virar comida de piranha. E o Flash não fica bêbado, né? Ele até explica isso na cena, né? Que o metabolismo dele é muito rápido e não dá tempo, queima muito rápido as coisas. Então ele não fica bêbado, ele pode tomar o quanto ele quiser, que não vai dar em nada. E o Aquaman está lá, e aí o Flash está falando sobre o multiverso, né? E aí ele fala que os Batmans, ao longo do multiverso, têm rostos diferentes. E realmente, só nesse filme a gente teve o Ben Affleck, teve o Michael Keaton e teve também o George Clooney, sem falar nas participações especiais também, que eu já detalhei para você em outro vídeo. Perfeito? E realmente faz sentido, né? Se a gente for mais longe, tem o Christian Bale, tem o Robert Pattinson, são atores diferentes no papel do Batman. Enquanto, por exemplo, o Flash, pelo menos o outro Flash que a gente viu nesse filme, também é o Ezra Miller. Pode ser uma pista para o que vem aí no DCU do James Gunn. Talvez o Ezra Miller continue, né? Ou não, não sei. E aí ele está falando isso, e o Aquaman pergunta para o Flash como que ele é no multiverso. E aí o Flash fala para ele assim, Ah, você é igualzinho, é peludo e molhado a bacon, resumidamente é isso que ele fala. Aí o Aquaman fica legal, ele cai ali no chão, fica numa poça d'água, e ele fala, ai, vai buscar mais bebida e tal. Aí o Flash, não, vamos parar com isso, minha casa é aqui em cima, vamos lá, vamos subir, você vai dormir no sofá hoje. E aí o Aquaman pega um anel que ele tem ali, fala, fala que é um tesouro de Poseidon, alguma coisa assim. Aí o Flash falou, eles não vão acreditar nisso e tal, e a cena acaba. O importante mesmo dessa cena é pegar o que ele fala sobre o Aquaman e sobre o Batman no multiverso. A parte do Batman no multiverso, a gente já pegou, né? Eu mesmo já citei aqui, beleza. Mas e o Aquaman? Por quê? Ele não viu outro Aquaman, pelo menos no que o filme nos mostrou. No universo do Michael Keaton ali, não existe um Arthur Curry, né? Não existe um Aquaman. Até mostra o pai do Aquaman ali no meio do filme, só que ele tá casado com uma outra mulher que não é a rainha de Atlântida, e ele tem um cachorro que chama Arthur Curry. E ele é um cachorro molhado a bacon, né? Peludo molhado a bacon. Então pode ser uma forma do Flash fugir da pergunta e meio que falar, ah, não, você é igualzinho e tal, porque o Momo ali, o Aquaman tudo barbudo e tal. Então é uma referência que a gente pegou ali do meio do filme que o Aquaman nunca vai entender. Pode ser, pode ser, mas pode ser também o seguinte, a gente não sabe o que acontece depois que o Flash encontra o Batman do George Clooney. Pode ser que o Flash tenha ficado nesse universo onde o Batman não é o Ben Affleck, é o George Clooney, e com isso, essa cena pós-créditos se passa não no universo DCEU, onde a gente sabe que o Aquaman é o Momoa. Mas esse Aquaman que a gente tá vendo, já é o Aquaman do outro universo do George Clooney. O que pode indicar pra gente que existe um Aquaman com a cara do Momoa no universo DCEU, e existe um Aquaman com a cara do Momoa nesse novo universo do George Clooney. E, portanto, é uma pista pra gente que o Momoa continua como o Aquaman no DCU de James Gunn e Peter Safran. Então, é uma cena que, olhando assim à primeira vista, não faz muito sentido, mas se a gente começar a pensar, a analisar, a gente chega em pelo menos essa conclusão. Igual o final do filme eu falei no outro vídeo, que ele pode ter várias interpretações, e aqui eu trouxe a minha, aqui também nesse vídeo eu tô trazendo a minha interpretação pra esse final. Mas não é a única interpretação, eu vou ficar de olho se eu encontrar alguma interpretação melhor, ou diferente, que vale a pena comentar, eu vou trazer aqui pra você no canal. Então, fique inscrito, não perde nada, que a gente volta a qualquer momento com muito mais conteúdo de The Flash. Aqui do lado tem a cobertura completa de The Flash, clica nesse vídeo, não perde mais nada. tem o vídeo, a playlist, o botão pra você se inscrever nesse e no nosso canal secundário, serviço completo aqui do lado pra você. Até a próxima, tchau!